...adversários, mas pra vencer precisa de gols, e o Tim só fez um gol na estranha do campeonato. Quem que você pensou de diferente pra aumentar o poder ofensivo? Verdade, uma boa atalha a dois. Foi o que eu disse, né, né? Acho que a gente tem que fazer a nossa parte, fazer o que tá possível pra gente. Qual que é possível, né? É o jogo hoje. Já não tá mais nas nossas mãos a classificação. Vamos fazer a nossa parte, esperar o final da rodada, pra saber o que vai acontecer. Eu fiz algumas mudanças aí, coloquei o time mais pra frente. Apesar do Viola, muitos jogadores estão machucados, mas eu não consegui fazer os gols hoje que ele se fica. Obrigado, Gilmar. Com você, Silva Júnior.